E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa adagas sombrias, camuflagem digital, minimal wear, vale quase 500 reais essa faca, veio com float 0.10, uma faquinha muito linda, pra participar do sorteio desse vídeo, exclusivo desse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta, pronto. Então, corre, o sorteio vai ser realizado lá na Twitch em 3 dias, tá? Contando o dia de hoje, mais 2, tá? Amanhã e depois no outro já é o sorteio dessa faca, participa aí. O inscrito acabou de falar que a Easy Knife tá bugada, tá dando faca pra todo mundo e os caralho, é que é verdade, o menino acabou de ganhar uma faca nela mesmo, dane-se. Certeza que depositou usando o cupom qual? Cupom sorte, né, irmão? Vou depositar 100 dólar, velho. Eu tenho certeza que eu vou me fuder. Tem algum macete ou não? Meu amigo depositou 50 dólar. Não, não tem nenhum macete? Vou abrir. Mas uma só, uma só abre, sei lá, 10 de uma vez. Ele abriu uma, depois falei, confia, abre rápido igual. É pra abrir no modo rápido? Pera aí só, o amigo fez que ele abriu uma na moral, né? Então eu vou abrir uma. Sorte, vamos. Não, normal. Tá, normal. Tá. Mais uma, então. Mano, tem 9% de chance de vir faca, velho. É uma chance, se você for parar pra ver, é uma chance boa. Só que você não pode pensar que tem 90% do outro lado de não vir, né, velho? Não, eu tô com fé, eu tô com fé, eu tô com fé, tô com fé, mano. Aí! Fala dela, velho! Vamos, velho! Vamos! Fala dela, tá lá, irmão. Gastei 30 dólares do meu saldo, né, 28, porque eu depositei usando o cupom sorte, que deu 40% de bônus. Mano, eu depositei 100, já voltou 80, vou pegar essa faca. Vou pegar essa faca pro chat, foda-se, é do chat. É do chat, essa faca em específico não tem. Então eu vou pegar o quê pro chat? Pô, eu vou pegar essa shadow aqui, velho. É, eu vou pegar pro 6, clã. Peguei essa shadow daggers fora esse Lidipet pra vocês, mano. Mano, fazer o seguinte, pra participar do sorteio dessa shadow daggers aqui, então, é só quem tá assistindo aí o vídeo. Galera da live vai ter que assistir o vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta. Tá participando do sorteio? Daqui, depois que esse vídeo for lançado, 3 dias depois o sorteio vai ser realizado ao vivo na Twitch, twitch.tv barra saulo. Não se é o certo o dia que vai ao ar esse vídeo. Mas 3 dias após o lançamento desse vídeo... Mano, abro mais a caixa? Tipo, já deu o lucro, tá ligado? Dá pra gente deixar esse 70 dólar pra gente brincar depois e acabou, velho. Sim, sim, abre, abre, abre. Abre até acabar, mano, vai dar merda, velho. A gente já ganhou, pra que a gente vai tentar mais, velho? Aí. É pedir pra tomar no cu isso aqui, irmão. Isso aqui que eu tô fazendo não repita em casa, irmão. Ganhou a faca, pega a faca e depois muda pra outra caixa. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Mano, a gente já tinha ganhado a faca, tá ligado? Tá bom, recuperamos grande parte do depósito, velho. 432, 432 reais. Mano, 83 dólares. A gente depositou 100? Tá legal, tá legal. Essa faca é de vocês, tá? E o nome veio em chinês. Vamos ver o que tá escrito aqui em chinês, né, velho? Que você vai embora pela metade da vida e volte adolescente. Pô, mas em japonês significa outra coisa, velho. Que bizarro. A mesma frase em chinês significa que você vai embora pela metade da vida e volte adolescente. E o japonês é, espero que você esteja correndo há meio ano. Vamos. Você é um menino. Mano, aí você decide o que que você quer. Mano, 7 dólares viram os 20 que a gente precisa pra recuperar o depósito aí. Pelo menos peguei a faca pros 6, mano. Se vier de vocês também, velho. Se SM4 vier de vocês também. Pois. Não veio, mano. Não veio. A caixa realmente deu a faca. Foram 4 aberturas. A faca veio. Só que aí o chat deu a brilhante ideia. Continue abrindo. Aí deu essa merda, né? A faca de vocês, 10% de chance. Em teoria de 10 caixas, uma vem faca. Tamo dentro da estatística, tá ligado? 0.10 de float. Um float muito bom pra uma minimal wear. Bonita. Bonita. Faquinha top, velho. Faquinha top. Faquinha legal. Faquinha legal. Pra participar do sorteio dessa Shadow Daggers minimal wear, que vale quase 500 reais. Float 0.10. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E comenta. Vapo tá participando. Então, meus lindos, abrimos aí a caixinha que o chat pediu. A caixa me deu a faca. Só que não deu a segunda. Não deu a segunda. Se você quiser depositar lá no csgol.net, deposite usando o cupom SORTE, que você ganha 40% de bônus. Outra coisa importante é que você usando o cupom SORTE, no mês de janeiro, você participa do sorteio de 7 facas Dopplers, mais 7 luvas azuis. Valor 43 mil reais, aproximadamente. Então, depositou no csgol.net usando o cupom SORTE, no mês de janeiro, participa do sorteio. O link do formulário para participar desse sorteio está aí na descrição. Tamo junto, meus lindos. Participa do sorteio da faquinha exclusivo desse vídeo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete cápsulas de adesivos. Saulão, o que que vem nessa cápsula? Saulão, quanto custa cada cápsula dessa? Cem reais. Dois mil e setecentos reais. Só que aí a gente já tem mais um preju, velho. Que pra gente comprar a chave, a gente vai precisar pagar cinco reais em cada. Quanto vale o crown foil, Saulinho? Quatro mil reais. Eu gastei mais ou menos dois mil e setecentos reais pra ter a chance de ganhar um adesivo que vale quatro. Não vale a pena nem um pouco, mas é o tal do conteúdo, né? Então vamos. Primeira. Ai, good look. Já começou desejando sorte pra gente, velho. Ai. Ah, uma banana, velho. Uma banana, velho! Tchau, tchau, tchau.